E assim seguimos, pessoal, dando continuidade ao projeto Praças e Parques de Torres. E agora eu estou aqui na Praça dos Escuteiros, nas margens da Lagoa, do outro lado da Lagoa. Acabei de gravar outra lá, que é do lado oeste. Estou agora do lado leste da Lagoa, gravando para vocês aqui. Também, como sempre falo, uma praça muito bonita, muito convidativa, muito legal, muito aprazível o lugar. Um lugar cheio de energia boa, cheio de vida. E essa praça aqui realmente, ela te convida a ficar por aqui. Porque como falei lá na outra também, ela é uma praça que tem visual maravilhoso para a cidade, para os prédios, para a ponte. Que eu vou mostrar aqui para vocês. O lugar é muito fantástico. Essa praça te convida a ficar nas margens da Lagoa. Então dá uma espiada aqui no visual, o visual é isso aqui. E eu divido com você mais uma praça de torres do projeto Parques e Praças de Torres da Espínola Imóveis. E a Espínola Imóveis não só vende imóvel, como também divide com você a cultura local, o lazer local. Tudo que a cidade te oferece para você vir para cá, curtir. Claro que se você quiser comprar um imóvel, nós temos um imóvel para vender para você. Mas gostamos primeiramente de mostrar para você o que a cidade te oferece. Então é isso aqui, essa é a Praça dos Escoteiros, localizada nas margens da Lagoa, do lado leste, do lado do mar. Que seria na parte da Praia da Cala. Então seja bem-vindo a torres, torres é o seu lugar. Essa é a sua praia e curta comigo aqui um pouquinho da Praça dos Escoteiros. E vem para cá, vem ser feliz em torres. E vamos seguindo, como disse para você, com o projeto Parques e Praças de Torres, para você que não conhece. E aquele que conhece pode nos ajudar a divulgar a nossa mais bela. Torres é o seu lugar, essa é a sua praia. E a Espínola Imóveis espera você lá na rua Júlio de Castilhos, 365, loja 7. E o fone é o 51-3626-2900. Nós temos para você as melhores ofertas de imóveis de Torres e região. Você não pode ficar de fora, vem para cá, meu amigo. Vem curtir tudo isso aqui, a vida por aqui, rola tranquilamente. Com alta qualidade de vida e você morando, vivendo, trabalhando, curtindo a vida todos os dias com muita qualidade. Então mais uma vez espero você e encerro com o 1-360 da Praça. Desejando a todos um ótimo dia e muita saúde e felicidades. Olha aí, gente. Que legal, a Praça dos Escoteiros, as margens da Lagoa. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau.